Aqui na régua de Bovi, a Terezinha estava em 6.800 no início, e ela foi para 8.400. Levou bem o nível de saúde, que a partir de 6.500, Terezinha, a gente entra no nível da saúde. Você estava, né, 6.800, só que aí evoluiu bem para 8.400. Os seus chakras, aqui nós temos os 7 principais chakras, né, os seus chakras, você estava com 5 chakras desalinhados, o básico, o umbilical, o plexo solar, cardíaco e frontal. Só o laringe e o coronário que estavam alinhados. Agora todos estão alinhados, tá? Cuidar para manter, né, essa conexão do alinhamento. E só para orar e vigiar para você se manter. Cuidar das palavras, né, aquilo que a gente prefere é... Das palavras e dos pensamentos. Estava no medo aqui em 100 hertz, que é 10 elevado a 100, tá? Por isso que estava tão travado, né, Terezinha? Vamos ver agora, porque agora você veio para o início da coragem. Conseguimos trazer para o início da coragem. Então evoluiu bem. Muito bom, gente. Muito grata por essa terapia. O seu sentimento de alegria, feliz. Grata mesmo. Obrigada. Obrigada.